Gente, 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 hoje é o último dia do Carlos aqui na nossa filial porque ele foi promovido. E vai comemorar que queremos te dar este presente. Posso escolher outra coisa? Na Toyota você pode. Chegou o Corolla Fest. Você compra um Corolla e escolhe o que quer ganhar. Combustível grátis ou pontos para sua próxima viagem. É a melhor compra da categoria com condições imperdíveis. Passe numa concessionária Toyota e faça um test drive.